A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas, quando encontra uma pérola de grande valor ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo, quando está cheia os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons sem cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou Assim pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A vida é assim meu querido irmão, querida irmã. A vida é repleta de ensinamentos. Eu posso andar pela rua fora numa distração fora do comum. Ou então, posso prestar atenção na beleza de uma árvore, numa manga que cai, posso prestar atenção no gesto de uma pessoa, no sorriso de uma criança. Atento a tudo aquilo que ocorre ao meu lado. Parábola, o que é? É nosso Senhor que toma as lições que já estão presentes na vida. E com essas lições da vida, ele dependura o valor do reino de Deus para que cada um de nós descubra exatamente o valor das coisas que são do reino de Deus, que não está distante, mas entra na realidade de cada dia e transforma esta realidade para que nós estejamos abertos à ação de Deus. Na palavra que ouvimos hoje, neste domingo, eu quero pedir a todos que guardem duas expressões. O Evangelho começa assim, Mas a pérola que vem logo em seguida, tem a palavra procurar. Que nós sejamos homens e mulheres que procuram o bem, que procuram o que é certo. Que sejamos pessoas capazes de nos alegrarmos com os valores do reino de Deus que nós encontramos. Procurar, encontrar, isso vale para o dia a dia, ilumina o dia a dia e nos abre para a perspectiva do reino de Deus. É palavra de vida eterna.